A defesa da cabense parou o esporte, pelo menos no primeiro tempo. A cobrança de falta de Paulo Baier foi quase perfeita. Nibson não deixou passar. Aos 29 minutos, Dutra ligou o motor e arrancou até encontrar Gildo. Foi pro chão e o árbitro Arilson Bispo marcou o pênalti. O pessoal da cabense não concordou. Paulo Baier foi para o cara a cara com Nibson. O goleiro levou a melhor. Dutra ainda tentou aproveitar o rebote. E Ibson, de novo, defendeu. 0 a 0. Foi boa para a cabeça enquanto durou. No segundo tempo, o esporte se soltou. 5 minutos, Vanfie crujou e Bandinho mandou pro gol. Marcou e 2 minutos depois, fechou o campo machucado. Deixou o lugar para Ciro. Velocidade é com ele. Entrou e em 3 minutos já estava deixando a defesa para trás. E a bola na rede. 2 a 0. Aos 29 minutos, Dutra mandou de longe. O ar se recebeu e chutou cruzado. Ibson se sentou. Não deu. Boa rir. Nem abraçou os companheiros. Tinha uma importante ligação pra fazer. A caneleira virou o celular. Os créditos do esporte não acabaram. Paulo Baier cobrou a falta. Luciano Henrique recebeu. Passou pelo goleiro. E já era. 4 a 0. Paulo Baier, em mais uma participação especial, deu passo para Ciro. Ele matou no peito, avançou e fez o quinto gol do esporte. O 13º mês do campeonato é de novo um dos artilheiros da competição.